O segredo do orçamento Exatamente pessoal, o orçamento tem um segredo que pouca gente sabe Eu vou ensinar tudo pra vocês aqui, passo a passo E depois que terminar essa videoaula vocês vão ver que realmente faz sentido tudo o que eu vou falar pra vocês Se vocês colocarem em prática tudo aquilo que eu ensinar pra vocês nessa videoaula Vocês vão se dar muito bem aí na região de vocês Captando, orçando e fechando seus negócios, executando suas obras, beleza? Então, essa videoaula, o segredo do orçamento pessoal Nós vamos, pra começar, nós temos que explicar pra vocês Que o orçamento não é apenas colocar no papel a quantidade de serviço que você vai executar E o preço que você vai dar Exatamente, não é só isso, tá pessoal? O orçamento é dividido em três partes É muito importante que vocês fiquem atentos a isso, pessoal O orçamento é dividido em três partes Quais são elas, pessoal? Eu vou ensinar pra vocês o caminho das pedras de cada um deles Apresentação, precificação e quantificação E a negociação, ok? Então, essa foi mais uma videoaula do nosso curso oasulegista.net Em breve, mais conteúdos exclusivos pra vocês Valeu? Pessoal, mais uma vez, obrigado, um abraço! Pessoal, mais um abraço!